Música Sociedade Financeira Internacional se coopera ao setor público e no privado onde desenvolve produção de café e Timor-Leste. Representante Sociedade Financeira Internacional, CAFC, sexta-não, a Sorumalo, o Presidente da República, José Ramzorta e o Palácio Presidencial, onde colhe a Conaba Desenvolvimento e Produção Café e Timor-Leste. Há um encontro representante a EFSI-A-Teten, Sociedade Financeira Internacional, se houve a cooperação com entidades Soto e Timor-Leste, no parceiro Desenvolvimento Sira, onde é o Belejadia Produção Café e Timor-Leste. Discutir com o desenvolvimento do Sector Café, não há uma visão, uma ideia do Palácio Presidencial, mas discutir com a Conaba Desenvolvimento e Desenvolvimento do Sector Café. O Sr. Presidente não é preocupado com a produção, não é com a padrão Móris para Tosnein Café. Não é preocupado com acesso ao mercado, não é com o futuro de Belejadia. Resultados, a decisão, o comitamento se encontrou hoje em dia, mas que hoje a EFSI se coopera com a entidade Sira-Selo, que desenvolve conceito na nossa proposta, para iniciativizar o insight para o Belejadia Café e o futuro. O Sr. Presidente não é o ano embalo para a EFSI. Não é uma parte, não é experiência, não é perspectiva com o desenvolvimento do café e o passado, não é uma visão para o futuro. 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 O Sr. Presidente não é uma visão para o futuro. Durante o tempo que a EFSI se trouxe e a Timor-Leste, a gente coopera com a agência financeira Sira, e a gente tem que fazer microfinanças, incluindo o Caibao, que é o Moris Ressick. A gente coopera com o governo, para irradia o ambiente e o negócio, para desenvolver projetos PPP, incluindo o Porto Tibá. A EFSI, a gente parte do Grupo Banco Mundial, a gente pode fazer o Banco Mundial, que é o que está visita com o Brasil. Para o Brasil, pode ter sido um relator de economia. Então, a gente tenta fazer, coopera com a entidade que seja muito relevante e acelera o processo de desenvolvimento do setor privado, não é o setor financeiro. Antes de AFC disponibilizar o Banco Central Timor-Leste com total orçamento token IDA que estabelece empresa financeira com setor privado e relarão. Luciano Meral, Adérito Ximenez, ZMN.